Tudo aqui a dobra já, Marcos Brito, descendo na capa do boi, trabalho perfeito, 542, prepara pra vir Isaac, vem Isaac, prepara Isaac, prepara Henrique Rochon, vai descer na dobra, vai na face, até o silêncio, o boi na carca, valeu, boi. Vai Marcos Brito, descendo, vai com o Paulo Cabote, consulado, representa em área a vaqueira, vai Marcos Brito, descendo, e a vez de o Bertão em seguida, vai passar, já leva na mão direita o Boi, descendo o Bricanha. Obrigado.